Cada pedacinho do planeta Terra já esteve na sombra de pelo menos um eclipse total, mas algumas regiões observam mais vezes esses eventos do que outras. Alguém que vive ao norte da linha do Equador tem duas vezes mais probabilidade de ver um eclipse total do que nós aqui ao sul. Por que será? Oi, eu sou o Leo, e esse é o Minuto da Terra. Essa disparidade em eclipses totais só acontece por causa de uma coincidência celestial. Embora o Sol seja 400 vezes maior que a Lua, ele também está 400 vezes mais distante de nós. É por isso que, olhando aqui da Terra, o Sol e a Lua parecem ter quase o mesmo tamanho. Eu digo quase porque a órbita da Terra ao redor do Sol não é perfeitamente circular. Durante algumas partes do ano, a Terra está um pouco mais distante do Sol, então ele parece um pouco menor do que o normal. Nessas épocas, quando a Terra, a Lua e o Sol se alinham, é mais fácil pra Lua bloquear completamente o Sol, causando um eclipse total. Mas em outras épocas do ano, a Terra está mais perto do Sol, então ele parece maior do que o normal. Quando a Terra, a Lua e o Sol se alinham durante esses períodos, o Sol parece maior e a Lua não consegue bloqueá-lo totalmente, criando um eclipse anular, que é quando a Lua transforma o Sol em um anel de fogo no céu. E é aqui que a divisão norte-sul entra em cena. Em qualquer hemisfério, os eclipses são mais prováveis no verão, quando o Sol passa mais tempo acima do horizonte, já que tem que ser dia pra gente ver um êxito. Eclipse Solar O verão no Hemisfério Norte acontece no ponto mais distante da órbita da Terra, enquanto o verão no Hemisfério Sul, no ponto mais próximo. Por isso, eclipses totais são mais prováveis de acontecer ao norte do Equador. Pra qualquer ponto no Hemisfério Norte, um eclipse total acontece, em média, uma vez a cada 330 anos, já no Hemisfério Sul, a cada 550 anos. Mas mesmo dentro do Hemisfério Norte, eclipses totais são mais frequentes em latitudes mais altas. Existem algumas razões diferentes pelas quais isso pode acontecer. Nas latitudes mais altas, o Sol de verão raramente mergulha abaixo do horizonte, o que significa luz solar mesmo à noite, ao contrário de latitudes mais baixas, onde a noite é escura durante o verão. Depois tem a curvatura da Terra, que faz com que a sombra da Lua caia em um ângulo mais raso em latitudes mais altas. Os caminhos de um eclipse perto do Círculo Ártico podem ser mais de 4 vezes mais amplos do que os eclipses em latitudes mais baixas. Então, estatisticamente, o melhor local pra ver um eclipse total é em torno de 80 graus ao norte. Qualquer lugar ao longo dessa linha vê um eclipse desses a cada 238 anos, em média. Mas vale lembrar, todos esses números são médias, tiradas no decorrer de um longo período de tempo. Carbondale, em Illinois, que fica a 38 graus de latitude norte, e que deveria ver um eclipse total em média a cada 330 anos, viu um eclipse total em 2017 e outro em 2024. E Christchurch, na Nova Zelândia, que deveria ter um eclipse total uma vez a cada 420 anos, viu seu eclipse total mais recente há quase 2 mil anos, e terá que esperar mais 4 séculos para o próximo. Ou seja, quando se trata de eclipses totais, não é apenas uma questão de latitude, mas também de estar no lugar certo, na hora certa. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, mostra pra gente, e principalmente pro YouTube, clicando no gostei, comentando e compartilhando. E se ainda não for inscrito no canal, não espere por um milagre. Por favor, se inscreva! Um abraço, e até semana que vem!